PODCAST DURMOÇÃO! Oferecimento iFood pra qualquer fome! Ô, 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 vamos ver se... Pega! Vamos zerar, hein? Vamos zerar, hein? Eita! Alô? Ô, Pazayoni, tudo bom? Tudo bem. O Pazayoni tá falando, né? Isso. O Pazayoni, a gente tá fazendo uma pequena pesquisa de moral e cívico e bons costumes. Você é uma pessoa que acha que anda na linha? Acho que eu ando, né, na linha. Ah, né? Então qual seria a sua resposta? Acho que eu ando na linha. Então sai da linha se não o trem passa por cima. É mesmo? É, porque tu já é bonito. É o trem passando por cima e a árvore. Vá tomar no c***. Vá tomar bem no c***. Bem no meio do seu c*** mesmo. Eu sou baita. É o trem! Tchau, uau, 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 almoção!